Pica-pau Já fiquei sabendo Ela não assiste o desenho Do lobo mau Ela agora só quer ver Desenho do pica-pau Pica-pau Eita passarinho Pega o passarinho Pica-pau Pica-pau donado Pica-pau Eu já falei pra você Pra você vou marcar a toca Sua garota cresceu Tá dando água na boca Já não é mais criança Tancei uma gata no cio E meu cachorro vadio Já fiquei sabendo Ela não assiste o desenho Do lobo mau Ela agora só quer ver Desenho do pica-pau Pica-pau Eita Pica-pau Pica-pau donado Pica-pau 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 Pega o passarinho Pica-pau Pega ele Pega o passarinho Pega, pega Pica-pau Eu já falei pra você Pra você não marcar a toca Sua garota cresceu Tá dando água na boca Já não é mais criança É uma gata no cio Meu cachorro vadio Já fiquei sabendo Ela não assiste o desenho Do lobo mau Ela agora só quer ver Desenho do pica-pau 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 donado Pica-pau Eu já falei pra você Pra você não marcar a toca Sua garota cresceu Tá dando água na boca Já não é mais criança Seu garota no cio Meu cachorro vadio Já fiquei sabendo Ela não assiste o desenho Do lobo mau Ela agora só quer ver Desenho do pica-pau 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 donado Pica-pau 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 Pega o passarinho, rapaz Pica-pau Pega ele Pega o passarinho Pega, pega Pega Pica-pau